Peraí, 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 é um TAM? Não, eu sou o Goku. É. Tá certo, né? Cê é louco, vai se TAM, mano. Vou morrer, velho. Filha! Ah não, troll, troll, tá trolando, reposta. Ops. Joguinho errou, hein? O cara não viu minha mordida, mano. Putz, não tem ATP. Cadê esse lixo? Nem cai tal... Ah é, o maluco, ele puxa um Naut e dizia que sou lixo. Ah, eu sei que é o que é o que é que é tal Naut, velho, que é o Beto. Ah, quando ele? Não. Ah, tá. Ah, TAM, tá de zoeira com a minha cara, né, velho? Iiiiii. Pensei, pensei que ia ser só lá, velho. Vou nada. Nossa, TAM, quando eu pegar o tia, tá fudido, parça. Nossa, TAM, quando eu pegar o tia, tá fudido, parça. Fá. Um aliado, um fogo. Iiiiii. So... Ah, não, mano. Nossa, esse blitz, gaga. É, vai aquele... Iiiiii, acabou de lado de novo? É isso mesmo? Acabou de lado de novo? Ah, meu... Iiiiii... Iiiiii... Sem desculpa, sem desculpa. Foi solado. Ah, desculpa, tô perdendo o Fontana. Não, velho, não. Você é burro, cara, que loucura. Nossa. Não devia ter pegado o Trandon, vai dar um moral. Então, a mãe e a filha foi numa farmácia. Aí a filha falou assim, Ô mãe, mãe, eu quero um... Um... Quero um... Um... A few moments later. Qual o nome daquela porrinha que você usa pra tampar o machucado? Bi-lada. Consigo, cara. Aí a menina falou assim, Mãe, eu quero um band-aid de coisa da pele. Aí o farmacêutico virou pra ela e falou assim, Ah, não, aqui não tem não. É, aqui do Zolândia, lá do outro lado da rua. Puts, cara. Caralho, grita! Caralho, grita! De novo, de novo! De novo! Quero e vou roubar na ult, hein? Se for o driver de verdade, eu vou roubar na ult. Se for... Tem que, tem que ensinar sem visão mesmo. Se roubar dos... O que? Tem ninguém pegando, cara! Não pegando... É muito bom, moleque, é muito bom! Ai, muito bonito, moleque! Como é que teria assim? Ai, o que é esse dragão? O que é esse dragão? Vem comigo, vem! Ele se tira a sua própria equipe, e novamente esse jogo... T.P. Eu acho que vai ter que terminar... Tem Soaz! Não está castendo! Oh meu Deus! Ele tem que ir para o Nexus! Soaz está tentando ser o hero! O Recall está chegando! Mas Soaz está chegando! O que vai? Ele está chegando! Eu não acho que ele tem o daquilo! Mas o Super Minions está chegando! Mas o Nexus está chegando a 0.5p! Ele já usou o Clash! E ele vai... Ele está chegando! Ele está chegando! Ele tem que! Um dos grandes damaços! Foda-se mesmo! Está quente eu estou, viado! Foda-se mesmo! Corre, mano! Corre! Corre, Draven! Cheguei! Tô molado hoje com vocês! Tô PUM! Como é que ele parou aí, gente? Corre! Ah, morri! Não deu! Já me engoliu! Explodi! Vem entrando! Vem entrando! Vem entrando! Vem entrando! Ai! Também não sobe! Vixi! Dá um pouco, clã! Não é um pouco, clã! Não é um pouco, clã! Não, não é? Não, nunca é! I raise my hand to the fire But it's no use Cause you can't stop it from shining through It's true Baby, let the light shine through If you believe it's true Baby, won't you let the light shine through For you 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 Let's do it I'll get you Let's do it You beat him He did it Go to the tree There's a thing Then you can't you Ok, crazy If you go to the fuck If you die we lose You're going to lose the game O que é isso? Bota o perro, põe na grécia do tanque galera Para o blá, agora GG Bota GG, bota assim ó GG, Brandon Bota, bota, bota Não, fico comando esse cara Cara, cara Tinha um cara ali? Sei lá Tinha um cara? Tinha um cara? Toda ninguém não, viado Acho que o truando carregou Só acho Então galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal Valeu!